Contato visceral. Bom, esse filme, assim, pra quem gosta de beber, tá feito, né? Esse filme, assim, ele acaba se baseando, no começo dele, quase todo desenrolar dessa história, num bar lá do rapaz lá, que ele é o ator principal desse filme, e esse desenrolar, assim, do contato visceral acaba desenrolando totalmente nesse bar. Mas antes de saber um pouco mais sobre o que acontece nesse filme, não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho pra você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão, pois você sabe que toda quarta-feira nós sempre colocamos, assim, séries da Amazon, da Netflix e também filmes dessas duas plataformas e também alguns filmes que estão, assim, em lançamento no cinema pra saber se vai valer a pena ou não você também assistir esses filmes. Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho pro YouTube de estar te notificando de quando saem esses nossos novos vídeos. Cara, eu não sei se eu já cheguei a falar, assim, com vocês que eu faço faculdade de marketing e tem uma parte, assim, do filme lá que, cara, é muito engraçada a propaganda lá que ele faz lá e é só propaganda pra maiores, né? Assiste lá o filme lá pra você saber o que é que eu tô falando que se eu contar aqui pode ter criança e a Vanessa também pode assistir esse vídeo. Então assiste lá esse filme lá pra você saber qual é essa propaganda que eu falo. Aí do nada começa uma briga, assim, dentro do bar, aí meio que fica aquela subentendida, aquela coisa, ah, tá no script essa briga, vamos brigar, tá? Aí vai, começa aquela briga lá do nada, num soco câmera lenta e tal. Aí do nada lá, quando acaba a briga, você para, vai todo mundo embora e pá. O dono acaba, assim, achando o celular e dali pra frente ele recebe mensagem, tenta descobrir de quem é o celular e não consegue. Sendo que, no decorrer da história, tudo começa, assim, a mudar pra ele. E começam, assim, coisas estranhas acontecendo na vida dele, meio que inexplicavelmente. Aí até aí, beleza, né? Caraca, um filme que parecia ser meio chato, do nada começou, assim, a ficar legal, parecia que era meio de suspense, terror, alguma coisa, assim, do gênero. Aí o cara chega lá no final, no ápice do filme, aí, do nada, acabou o filme. Acabou. Como assim? Acabou o filme? E tal, tem mais coisa pra desenrolar, o que é que vai acontecer e tal, que não sei o quê. E, cara, infelizmente, acabou o filme, você fica sem entender nada. Bom, infelizmente, por esse fim, assim, meio que desastroso, eu, nesse, pra mim, nesse filme aí, eu dou nota 5, né? Não dou mais, até porque o filme realmente não vale a pena, e também não dou menos, porque tem toda aquela parte de estruturação, do roteirismo e tal, as coisas assim. Mas esse filme, pra mim, eu daria uma nota 5 pra ele. Se você não assistiu esse filme, vê lá, assiste lá o Contato de Ceará, depois volta aqui e deixe seu comentário, o que é que você achou esse filme. Bom, e assim como esse filme, esse nosso vídeo também, assim, foi rapidinho, meio que acabou, assim, do nada, né? E, por hoje é só, galera, vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! E, por hoje é só, galera, vou me despedindo e, por hoje é só, galera, vou me despedindo e, por hoje é só, galera, vou me despedindo e, por hoje é só, galera, vou me despedindo e, por hoje é só, galera, vou me despedindo e, por hoje é só, galera, vou me despedindo, Obrigado.